Ai, eu tô acordada. Tá, e eu sou a Rapunzel. Bebe logo o café. Não, eu já bebi demais. Meu estômago tá com um buraco enorme e eu vou ao banheiro a cada meia hora. Seria ótimo uma das pílulas da Lauren. Na verdade, precisa de um baku. Legal! O que é um baku? É um feio tímido. Come pesadelos. E onde eu arrumo um baku? Não disse que ele é tímido? Ele é muito tenso? Não. Um baku vivo come pesadelos. Mas a beliça de um morto espanta doenças. Eles foram caçados quase em extinção. E onde encontramos um? Lauren deve ter um ou dois registros dela. Lachlan levou a Lauren. Ele a chamou de escrava. Eu juro que se ele a tocar... Boa! Tenho ouvidos em muitos lugares. Um feio deve usar uma expressão diferente. Soube no complexo que Lauren está sendo tratada com respeito. É, exceto pela coisa da propriedade. Lachlan é um desconhecido. Tenha cuidado com ele. Seja gentil, Bo. É, seja gentil, Bo. Eu... Eu estou tão cansada, Quincy. Não dorme, não. Acorda. Acorda. Acorda.